Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, eu sou a Ana Carol, essa é a Belinha e nós estamos dentro da cumbicheleira, a cumbinha que a gente construiu para viajar o mundo e agora estamos aqui na Argentina, como é o nome da cidade? Bahia Blanca, estamos em direção ao Ushuaia e hoje é dia de vídeo que a gente vai ter que ir atrás de internet e vamos pegar uma estradinha e vocês vêm com a gente, a gente acabou de acordar e aí estamos em um posto de gasolina, olha lá e é isso aí, vamos lá, vamos levantar e fazer os procedimentos todos, bora lá E aí E aí E aí Então já fiz o... o tratamento de beleza, fiz a barba, tudo e agora a gente vai tomar um cafezinho e a Ana vai mostrar para vocês o que a gente vai tomar de café Estamos apaixonados num negócio aqui que não é Medialuna, Medialuna continua sendo aqui uma das paixões, mas a gente descobriu no mercado esses dias esse outro folhado aqui, olha é muito bom, é muito bom, deve ser uma bomba calórica, mas é muito bom é recheado? é recheado com doce de leite deixa eu quebrar um aqui não consigo, vou ter que morder vamos lá hum, macio olha ali nossa, doce de leite dentro meu deus e o chazinho que a gente tá tomando é oferecimento do posto aqui porque é grátis então a gente foi lá, pegou a aguinha quente o chá não, a água quente a água quente o chá é nosso é isso mesmo e eu vou comer um desse porque um eu comi ontem e duas Medialunas que eu comprei lá que bom ó meu deus do céu é super, né? Não tem como não fazer sujeira não, e é bom, né? É bem gostoso muito bom eu sou muito formiga então galera, a parte dos preparativos aqui pra sair é sempre, todo santo dia dar uma olhada no motorzinho, dar com a bichileira e olhar o óleo vou mostrar pra vocês tá aqui, principalmente pessoal, porque ontem a gente trocou o óleo no último vlog então agora tem que dar uma olhada e ver como é que tá né? Pra ver se não se não tem nada de errado e tal, né? aí eu dou uma uma olhada vou mostrar aqui pra vocês deixa eu posicionar aqui bem aqui tá meio molhado de óleo pessoal, é porque vazou aqui é difícil de colocar aqui sem vazar aí eu pego aqui a vareta com o motor frio coloco um pouco e tiro ó, tá sobrando na real, olha ali eu não sei se isso é bom ou ruim eu vou ter que falar com o Fonseca pra ver o cara ontem não sabia fazer direito isso que eu achei ruim aqui na Argentina o lugar pra trocar óleo é difícil e os caras não sabem trocar muito direito assim, sabe? não sabe fazer, tira o óleo por ali é bem esquisito assim mas é isso aí vamos abastecer agora e seguir nossa viagem atrás de internet e depois seguir viagem vamos lá então gente, o dia hoje começou com as sincronicidades de dando tudo certo viemos, voltamos aqui pra Bahia Blanca estamos aqui no centro paramos num estacionamento, ó bem do ladinho na mesma quadra da loja da Claro que foi a loja que a gente achou mais em conta o plano, né? não pagamos nada no chip o chip é gratuito então fomos ali, ativamos o chip pegamos, né? instalou tudo e aí aqui do ladinho do estacionamento tem um quiosco que é onde faz a recarga ali a gente fez uma recarga de 400 pesos dá mais ou menos 10 reais pra passar o mês, testar ver como é que é, né? ver se vai funcionar e o estacionamento aqui foi 250 então ai, meio dia estamos dentro do horário então vamos seguir a viagem ainda agora a gente tem 278 quilômetros pra percorrer e vambora é meio dia e 19 então a gente deve chegar pelas 4 4 e pouco lá no nosso destino hoje e agora temos internet não estamos mais incomunicáveis isso é uma boa notícia muito boa, né? é então vamos seguir a viagem? bora lá bora deixa eu guardar os tickets que a minha contadora é brava ela lança tudo gente, virei a câmera aqui porque ali na frente tem um controle sanitário e acho que a gente vai separado olá, como está? tudo bem tudo bem tem um pouquinho de interesse? sim vale vale chega dessa? não, eu vou chegar com essa não falaram da belinha, né? não eu achei porque é um controle de zoo fitossanitário fitossanitário então tem a ver com animais e com frutas também e com as frutas e legumes é, estranho isso não falarem da belinha porque eu já tinha visto que tem alguns casos que eles pedem pra fazer uma fumigação e tal, né? mas foi bem tranquilo tudo certo foi bem tranquilo só ficou as peras a gente já sabia que ia ficar, né? porque já tinha visto alguns relatos de que não pode passar por frutas, né? essa é uma dica que assim, ó sempre passe com alguma coisa porque eles querem pegar alguma coisa então assim, ó se tu não tem nada eles vão procurando, procurando, procurando até uma hora que acham alguma coisa então assim a gente tinha pera a gente sabia que ia perder a pera mas levamos a pera e falei, ó beleza pode levar, tal tranquilo não tem problema nenhum eu até achei que eles iam ficar com o alho a cebola e o tomate porque tem duas cebolas dois tomates e uma composta de alho mas foi tranquilo o negócio é só com fruta e as outras vezes a gente já tinha comido né? então só sobrou a pera mesmo podia ter comido agora ele ofereceu ali ah, vocês querem comer antes de passar? é só parar ali come e depois vai mas a gente acabou de tomar café então a sorte que a gente estava comeu limão, né? a gente tinha um monte de limão a gente tinha limão frutas cítricas também são, né? e eles ficam com elas também mas foi bom bora lá continuar a viagem tem mais 250 eu acho tem mais tem mais tem mais tem mais tem mais E passou as casas aqui? Aqui, ele falou, pode ir para onde quiser e pode aproveitar tudo aqui. É uma laguna, é um município, né, aqui, né? Um município de Vilarina. Vilarina. Eba! Eba! Vamos ver se a gente acha um lugarzinho agora legal para ficar. Tem as casas aqui, ele falou, fora as casas, pode entrar, visitar e ficar quanto tempo quiser. Nossa, que lindo! Meu, que massa, cara! Tem um pedaço delicado ali na frente. O Rafa foi lá ver se está muito fundo. Para não... Não arriscar com a bichileira, né? Não! Que aqui, meu amigo, se a gente atolar, vamos ficar por aqui mesmo, porque... Dá para passar. Não está fundo. Ai, meu coração. Dá para passar, né? Acho que dá. Vamos ver agora. E aí E aí E aí Então, estamos aqui Não sei se o barulho do vento vai atrapalhar Para vocês aí Mas a gente está indo Vou dar uma olhada O lugar aqui é muito legal É bem afastado E eu acho que tem até um banheirinho ali Vamos ali ver Hoje vamos passar a noite aqui Vamos fazer um jantar Tomar um vinho Hoje vai ser bem legal Então fica aí para ver As imagens, vai ser muito doido Esse lugar aqui É quase um wild É isso que eu ia dizer Porque o lugar está muito deserto Não tem ninguém aqui Mas tem uma estruturinha Tem aqui Mostrar aqui para vocês O lugar aqui onde tem água Uma torneira ali para pegar água E um banheirinho Esse aqui Deixa eu mostrar aqui Tem, tem dos dois lados Mas esse aqui é o que é o bom Banheirinho para usar Com descarga É tudo bichinho Já vai fazer o número um Então Deixa eu ver se funciona Vai lá Eita Mas é muito legal Cara A vibe do lugar aqui é muito massa Assim, sabe? Bem legal mesmo Assim Vamos lá Vamos aproveitar agora Aproveitar um pouquinho Esse tempo Para Para aproveitar mesmo Bem bom Vamos lá Então galera Já estamos aqui Dentro da Kombi Agora nós vamos almoçar Vamos comer só uma Medialunas Que a gente tem ali Que sobrou do café Porque a janta é especial A janta hoje vai ter vinho Vai ter uma jantinha boa E a gente estava até comentando Eu e a Ana aqui Que lugar legal aqui Muito legal mesmo Tem um ponto de energia Ponto de água Tem um banheiro perto Cara assim Perfeito Assim Só faltava uma ducha O banho Um banho de chuveiro Que tem lá na entrada do parque Que tem lá na entrada do parque Mas tipo É frio Aí tipo Não adiantava nada Então hoje Hoje já era o dia mesmo sem banho Então hoje é dia sem banho E a gente estava falando Que todo bobo A gente está feliz Cara Olha Cara Não sei se A gente consegue passar para vocês O quão A gente está feliz Muito Né amor Muito Fala para o pessoal Muito feliz Muito Eu já estou melhor adaptada Eu passei muitos trabalhos na adaptação E realmente no começo assim Me deu uma balançada bem grande A adaptação não foi fácil Mas agora eu já consigo me localizar dentro da Kombi Já consigo fazer as coisinhas Então agora comecei a aproveitar Comecei a curtir O que a gente já deveria ter feito muito antes Lá na época da construção Já deveria ter dado vários rolês com a coxileira E agora Agora estou muito feliz Era exatamente isso que eu esperava Que eu queria E esses momentos assim Estão muito especiais para nós A gente está se emocionando De vez em quando eu choro A Belinha também Quer dizer que está feliz Fala bebê Você nunca foi cachorro Que nem está sendo agora É E é legal assim Está dando tudo tão certo Está tudo tão perfeito Que assim É uma coisa maravilhosa E a gente está falando A casinha pequena A casinha aqui é pequena É muito pequena Mas o quintal Agora eu vou mostrar o quintal para vocês Olha lá Olha lá o quintal Eita Olha que quintal Olha lá Vamos lá almoçar Depois eu vou tentar subir o drone Mas é porque tem muito vento Não sei se vai subir Mas eu queria mostrar de cima para vocês Vou tentar depois Então logo logo A gente volta Vamos lá Eita 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 Então, agora estamos aproveitando um pouquinho aqui os últimos tempos de sol e olhar um pouquinho a praia. Tá frio, tem vento, mas olha, tá gostoso, né? Muito bom, o vento se deixar carrega a gente, mas é muito bom, tá muito legal. Tchau, tchau. Música Já nos acomodamos aqui dentro da nossa casinha com bichileira altamente quentinha, porque lá fora tá frio. Quantos graus? 15 graus aqui dentro, muito quentinha. Ainda não começamos a fazer a janta, esses preparativos já vão acontecer. Abrimos um vinho, Rafa já tá aqui, ele que vai conduzir os trabalhos hoje na cozinha. Um vinho Merlot Malbec. Muito bom, bom mesmo. Muito bom, bem gostoso. Mas o melhor de hoje não tá sendo o vinho, não vai ser a janta. O melhor de hoje tá sendo o lugar onde a gente tá. Olha essa vista. Fala aí, amor. Precisa TV? Não, né? Precisa TV na Kombi? Não, não preciso. Assisti um negócio desse aqui, ó, da janela. Gente, indescritível. Um dos melhores momentos, assim, pra nós, né, de viagem, tem sido esses momentos, assim. Em lugar um pouco mais isolado, fora da cidade. É muito legal, uma conexão com a natureza. Isso realmente aqui tá muito especial. Muito mesmo. Tô adorando. Bora fazer a janta agora. Vai rolar um macarrão com molho de tomates. E queijo ralado. Queijo... Um queijo típico argentino, chamado sardo. E fica aí até o final do vídeo pra ver, então, a nossa jantinha. Bora lá. Fazer isso tudo aqui. Bastante queijo, que a gente gosta de bastante queijo. Que delícia. É o primeiro macarrão que nós fazemos com queijo ralado. Com queijo sardo ainda. Queijo especial. Queijo... Porque antes não estávamos, né, encontrando. Agora prova. Agora ela vai provar. Qualquer um. Tá igual, acho, né? Esse tá um pouco menor. Esse daqui tá maior. Vou pegar esse. Vamos provar. Ai, o cheiro tá muito bom. Tomate, queijo... Impossível, né? Hum. O ponto do macarrão tá ótimo. É? Ficou al dente. Bem melhor. Ficou al dente. Bem melhor que o último que a gente fez. E o queijo, tá bom? Hum, maravilhoso. Eba! Vinhozinho. Macarrão com queijo e molho de tomate. E agora, vamos nos deliciar. Muito bom. Desculpa fazer isso com vocês, mas é que tá... Tá bom demais. Ó. Hum. E... Bom, vamos jantar agora. Vamos lá. E depois dessa comilança toda, que fizemos aqui de macarrão e queijo e tomate e vinho, vamos pra sobremesa. Sobremesa hoje especial. É uma coisa típica. aqui da Patagônia, Argentina. E foi dica dos nossos amigos aí do Rô e da Ká, que eles já provaram e que gostaram muito, que é muito bom. São framboesas frescas banhadas em dois chocolates. Franoi. Isso só pode ser bom, né? Não tem como ser ruim. Olha isso. São mini bombons de framboesa, né? É a fruta fresca. Olha isso. Olha dentro. Gente do céu. Dá pra provar. Espetacular. Nossa. Eu acho que é o melhor chocolate que eu já comi na vida. Melhor. O melhor do mundo. Nossa. Receita da Patagônia, Argentina. Olha que legal. Nossa. Muito bom. Descongelar durante uma hora. Tampado a temperatura ambiente antes de consumir. Tem que guardar congeladinho. Bom, né? Uhum. Nossa. Que perfeito. Não vai durar, né? Então é isso. A gente vai ficar aqui comendo esse negócio aqui, porque ele vai acabar hoje, com certeza. Não esquece de deixar o like. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos, com a família. Isso ajuda muito o nosso canal. Ajuda a gente a ter uma possibilidade de continuar viajando. E a gente fica muito feliz com os comentários de vocês. Então comentem, digam o que estão achando. Se tem alguma dica dos lugares onde a gente está passando. São super bem-vindas também. E é isso, né, amor? É isso aí. Como vocês já sabem, na dúvida... Segue toda vida! Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Beijo pra todo mundo. Até a próxima. Beijo, bela. Beijo. Beijo pro pessoal, bela. Beijo, beijo, beijo. Bela, beijo pro pessoal. Beijo, beijo pro pessoal. Beijo, beijo pro pessoal. Beijo pro pessoal, 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 be